Olha aí, Santa Cruz, primeiro gol no Maracanã. A cobrança de falta, a entrada de Ramon, tocando para abrir a contagem no Maracanã. Para o Santa Cruz do Recife contra o Flamengo. Agora, Santa Cruz 1, Flamengo 0 no Maracanã. Flamengo no contra-ataque, é uma boa situação, sai daí, pisa na bola, Luizinho atira. Tessando em Pedrinho, tanto Flamengo ainda, mas o Acro já está apontando. Apontou a penalidade máxima, Aldo. Flacar é de 1 a 0, Santa Cruz, parte Zico para a bola. Flamengo, empata o jogo no Maracanã, na cobrança de penalidade máxima, através de Zico. 1 a 1 no placar do Maracanã. Ramon. Ramon, boa chance do Santa Cruz. Santa Cruz, segundo gol no Maracanã. Ramon, confirmando a condição de artilheiro persistente na jogada diária. Olha a sobra aí para o Volney. Tadeu na marcação. Correga Volney. Passou pelo Tadeu. Atenção. Santa Cruz, terceiro gol no Maracanã. Volney. A equipe de Pernambuco propicia uma surpresa espetacular aqui. 3 a 1 para o Santa Cruz diante do Flamengo.